E aí galera, beleza? Meu nome se chama Samuel, então a gente vai, então esse é o Samuel K.Gamer, então a gente vai fazer um vídeo de um dos carrinhos da Hot Wheels. Essa é uma caminhonete e essa é uma caminhonete também, esse carro parece assim meio estranho e ferrujado e do Futuro, já viu o filme dele, é assim ó, Fordance, o carro mais do Futuro S, e esse parece igualzinho do McQueen, ele parece assim, Então, uma caminhonete preta, eu já vi essa caminhonete antes, nossa, um velho antigo que eu já sabia, parece o velho calambeque do ferrujado papai, então esse é o carro de corrida da Rai Tut, assim, é muito legal, ele é muito fera, anda que nem um carro, então, esse daqui é o, eu acho que é o forma B, forma B, só tem uma marca B aqui, então, é o Unicode, Ah, esse daqui parece igualzinho, esse daqui ó, tá modificado, né, então, o último... Então, esse foi o vídeo, então, dá like, curte, então, vocês tem que ficar, vocês tem que ver em todos os carrinhos, fazer tudo, e alguns dias a gente vai fazer vídeo, então, agora vai ter dois vídeos, então... Então, agora, tchau!